E aí a Natália vem agora com informações dentro do mundo da educação, né Natália? Exatamente. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Bom dia, Vanuja. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Olha, é destaque no portal dia.com que o FIES fez o lançamento de 100% de desconto nos cursos. Os alunos que quiserem ingressar no ensino superior, o governo federal lançou o FIES social, que tem por objetivo financiar em até 100% cursos em instituições de ensino superior aos estudantes de baixa renda. Os critérios são para as pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo e inscritos no CARDÚNICO, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O candidato precisa participar do Enem e obter nota igual ou superior aos 450 pontos e, claro, não zerar na redação. O curso pretendido pelo candidato deve estar no teto para os limites estabelecidos pelo programa, que é de R$ 60 mil anuais para a medicina e R$ 42 mil para os demais cursos. O FIES tem previsão para iniciar no segundo semestre de 2024. E lembrando que geralmente ele inicia no mês de março agora, mas com essas mudanças, o período ele foi prorrogado, foi adiado para o segundo semestre desse ano de 2024. Muito boas essas informações aí que a nossa querida Natália vem trazendo, explicando tudo direitinho, porque as pessoas ficam sabendo um pouquinho a respeito do assunto. Mas quando elas vão lá apontando a câmera do celular delas para o QR Code, elas ficam por dentro de todas as informações diretamente como elas devem saber para daí então não perder nenhuma oportunidade, né Natália? Isso, exatamente. Principalmente agora com essas mudanças que estão acontecendo, é uma oportunidade para as pessoas que quiserem ingressar. Só lembrando que pessoas, os candidatos para ingressar no FIES Social, eles precisam ter renda mínima de até meio salário mínimo. Essa é a novidade, são novas mudanças aí que estão previstas para iniciar no segundo semestre de 2024. Muito bom, a gente fica feliz de você trazer informações assim para a gente, principalmente quando a gente fala de educação, quando a gente fala de crescimento na vida das pessoas, é tudo que a gente quer trazer aqui para o Bom Dia. Natália, eu te espero a qualquer momento dentro aqui do nosso Bom Dia, com mais notícias do portal, tá bom minha princesa? Exatamente, obrigada. Natália, te guarde e te proteja.